Fala galera, mais um vídeo para vocês aqui no canal e esse já é o terceiro vídeo que eu trago mostrando um carro de inscrito aqui no canal. Tinha trazido o vídeo da L200 e do Celta com o Start Stop e agora eu tô aqui dentro do meu Kia Magents para apresentar para vocês o Kia Magents do parceiro Eduardo lá do grupo do Magents no WhatsApp. Dessa vez não tem Start Stop, o carro dele ainda não instalou, não sei se ele pretende instalar, mas tem bastante modificação bacana, tem central multimídia tipo essa que eu coloquei aqui no Magents também. Ele deu uma modificada no interior, colocou LED no painel e nas portas, colocou subwoofer slim embaixo do banco, enfim, ele fez algumas modificações inclusive algumas que eu gostei bastante, pretendo fazer aqui no meu também, inspirado no dele. E se você é inscrito aqui do canal, gosta dos conteúdos que eu trago aqui para vocês de modificação, de instalação de acessórios, e você tem um carro que você instalou algum acessório bacana, seja inspirado no nosso conteúdo aqui do canal ou não, você queira mostrar aqui no canal, me manda uma mensagem no WhatsApp, vou deixar o número aqui na tela para vocês, me manda uma mensagem no WhatsApp, você grava um vídeo bacana tipo esse que o Eduardo gravou, que eu publico aqui para mostrar para galera o seu carro, a sua modificação que você tiver feito. Com relação aos acessórios que o Eduardo instalou no carro dele, os que eu encontrar o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Para quem tiver interesse em algum acessório que ele tem instalado no carro dele, eu vou tentar deixar o link de todos os acessórios que ele mostra aqui na descrição do vídeo, para que você possa adquirir para o seu carro também. Mas é isso, então deixo vocês agora com o vídeo que o Eduardo gravou para a gente, do que a Magentes 2010 dele. Fala pessoal, boa tarde aí o pessoal do canal, do amigo Abner, eu estou aqui gravando para vocês o Magentes 2009 e 2010, vocês podem ver aí, a pintura foi toda refeita, pintura das rodas também, esse carro é permitido instalar reboque, eu instalei, percebam que o carro era todo prato e aí a gente colocou as rodas grafite, fizemos toda a pintura aqui ó, no entorno do vidro, preto fosco com verniz, fizemos também essa voltinha, esse detalhe do retrovisor nos dois lados, na base do retrovisor, o carro realmente ficou muito bonito, pintamos aqui a churrasqueira, o porta paletas do limpador, os brucutus também foram pintados, o carro realmente tem uma aparência, um estilo, um design muito bonito. Queria mostrar para vocês também a dianteira, percebam que pintamos também de preto fosco com verniz, toda essa parte aqui debaixo do carro, dando essa aparência muito bonita, a frente do carro realmente é muito bonita, e isso aí eu acho que é indescritível, por ser um carro 2009, 2010, está bem à frente do nosso tempo, né? Um carro elegante desse, um carro com uma motorização excelente, um conforto, 2010. Muitos carros novos hoje não entregam, porque o Kia Magentes entrega. Queria mostrar para vocês algumas customizações que eu fiz no carro. Na mala nós colocamos dois LEDs, é importante a gente ter algum tipo de iluminação, principalmente a gente que roda à noite, voltando do trabalho, de algum evento. Caso precise, temos essas duas lâmpadas aqui de LED na mala, o carro tem GNV, quinta geração, por incrível que pareça, é um cilindro de 20 metros. Fizemos uma quebra no tapete, podem perceber aqui o vinco, e aí esconde perfeitamente bem o cilindro. Percebam que o cilindro fica bem escondido, de 20 metros esse GNV. E o Magentes, eu instalei esse GNV tem dois anos, e nunca precisei voltar lá para regular, para fazer nenhum tipo de ajuste. Já foram duas homologações pelo Inmetro, 100% as duas. E é difícil até saber se o carro está no gás ou na gasolina, porque esse kit de quinta geração, ele realmente caiu muito bem no carro. Bom gente, o meu Kia Magentes, eu coloquei fita de LED nas quatro portas, fita de LED no painel, como vocês podem ver, nas outras portas também, e aí ficará mais fácil vocês visualizarem à noite, acendendo essas fitas de LED à noite, junto com a lanterna. Já está no automático, escureceu, a fotocélula liga automaticamente a lanterna, e com isso liga automaticamente as fitas de LED. Então como vocês podem ver, o Magentes muito bem conservado. Vou aproveitar nesse vídeo, para mostrar também a multimídia de 9 polegadas que nós colocamos. Vejam que não tampa a saída de ar. Então foi comprado na Aliexpress, é um octa-core com 128GB, com 6GB de RAM, com relação à velocidade de RAM. O processamento dele, a maioria do mercado é 1, 2GB de RAM, então esse aí são 6GB de RAM. Ou seja, uma interface rápida, uma resposta rápida, e eu recomendo realmente que as multimídias sejam com pelo menos 6GB de RAM. Queria mostrar também para vocês, que a gente aproveitou bastante essa área útil, e eu queria explicar para vocês. Da direita para a esquerda, no primeiro, nós temos ali um segredo. Nós temos no segundo botão, farol de milho auxiliar, e um farol mais forte por dentro da grade, que eu vou mostrar para vocês. Temos também as câmeras de ré, dianteira e traseira, nesse terceiro botão. Quarto botão é do Magente. Quinto botão é o botão da sirene da polícia. Em alguns momentos, a gente utiliza, não na rua, mas em casa, aqui no bairro, com os amigos, tem sirene da polícia também, esse carro. E é a caixinha do GNV. Nessa posição, a visualização é realmente espetacular. Pessoal, falando de customização, como fiz aí a multimídia, fita de LED, queria mostrar para vocês que eu coloquei um sub de 12 polegadas embaixo do banco. Percebam que a regulagem é feita pela lateral. O acesso é bem simples, e dá uma qualidade de som incrível. Incrível. Eu não quis ocupar a mala com caixa selada, porque já tem o GNV. Então, essa solução de colocar o sub embaixo do banco ficou sensacional. Uma qualidade sonora muito boa, aliada aos quatro alto-falantes que eu troquei do Magente. Eram originais. Eu coloquei quatro alto-falantes da Hurricane, conjugado com esse sub. O som interno do Magente está maravilhoso. Muito bom mesmo. Eu realmente recomendo essa caixinha. Alguns carros, inclusive, de amigos meus, já tinham essas caixas embaixo do banco. Mas, geralmente, carros importados, que eles mandaram colocar. E alguns, inclusive, vêm do lado do Carona. Então, eu achei a ideia bacana, fantástica. E aí, eu conversando com um amigo meu, ele falou que era possível, era viável. E aí, eu fiz. Gente, simplesmente espetacular a qualidade sonora desse carro. Queria mostrar para vocês também, pessoal. Essa câmera dianteira, eu gosto de gravar os meus percursos. E eu acho muito bacana. Não atrapalha em nada. E, às vezes, a gente recorre, inclusive, à gravação, caso a gente tenha presenciado algum acidente, algo do tipo. E aí, eu acho que é uma, para quem gosta, né? É uma excelente oportunidade de gravar os trajetos que são feitos pelo carro. O último investimento que eu fiz no carro foi instalar uma centralina, que faz com que os quatro vidros subam ao fechar o carro. E aí, segue aí a demonstração, fazendo para vocês. Eu acho muito bacana, muito cômodo e muito prático. Gostaria de mostrar para vocês também esse motorzaço do nosso Kia Magento 2009-2010. Forração toda original. Vocês podem perceber que o kit quinta geração foi muito bem instalado. Já utilizo há dois anos, sem problema algum. Troquei essa tampa, comprei por R$ 90,00. A Aliexpress veio perfeita. Foi tirar uma que estava rachada e colocar a outra. Percebam que, apesar da idade do carro, a integridade de motor, das peças, podem verificar. É realmente um carro à frente de seu tempo. Posso mostrar a pintura com mais detalhes da churrasqueira e do porta-paleta do limpador. Percebam que é um preto fosco com verniz apenas. Deu, assim, uma elegância, uma sofisticação muito bacana para o carro. O conjunto ficou muito bom. Então esse é o meu Kia Magento, que eu realmente tenho curtido muito esse carro. Tenho realmente adotado esse carro como um dos melhores que eu já tive, sem constrangimento, sem dúvidas. É um dos melhores carros que eu já tive. Bom, galera, então é isso. Esse foi o Kia Magento do Eduardo Soares, nosso amigo lá do grupo do Kia Magento no WhatsApp, que inclusive está à venda. Para quem tiver interesse, vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo. Vou deixar aí na tela também, porque às vezes algumas pessoas têm dificuldade de ver a descrição do vídeo, se estiver assistindo o vídeo pela televisão, por exemplo. Então vou deixar o contato dele aqui na tela. O nome dele é Eduardo. Ele é do estado do Rio de Janeiro, beleza? Então quem tiver interesse, é só fazer contato com ele. No mais, muito obrigado pela audiência de cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.